Aooooooooooooooooooooooo Uuuui 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 TH, não, mas não é o da baixada não, é 0,91 Pai Alguém sabe me dizer qual que é o DDD 0,91? Eu não ligo Qual que é? Parar? 0,91? Parar, família Ai, quem começa o barato tio? Já chega tirando o paroímparo e tirando o sorriso do rosto que eu quero ver mais, tio Quem começa? Aí, tubarão começa, certo? Calma aí, deixa eu ver se é o mic certo Geral com a mão pra cima, tio Vai, vai, vai Geral, geral Vem, pai Olha a pedra Tô vendo uma pessoa de bomba chata, hein, família Vem, geral, com a mão pra cima, hein, velho Vem, geral, vem, geral Vem, geral, vem, geral, lá em cima Vamo trazer energia, família Noites tá lindas, daquele jeito Vem, 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 vem Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, sabotage, eu encontrei meu pão no carro Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 caralho Se falaram que isso é um bom lugar Mas é um peço pro rival Que agora contra mim perde nesse fato Você sabe não tem entretanto Porque hoje a noite tá linda Mas essa sua situação nem tanto Porque agora você vai perdendo esse fato Sabe que é um ato finato O seu dedo em dia é 91 Mas eu sou o Romário em 94 Você tá ligado que eu não me enrolo Mas essa mano tem que ter esse colo Como o Romário e o Veneto Porque eu tô carregando a cena no colo Já fazemos, não são medos Você vai perder agora mais uma Mano agora, espero que para a cultura Agora você contribua Pra finalizar a última rima Você sabe que aqui eu te atropelo Não adianta o que aconteça Porque eu vou chubar que você é rubem farriqueno Eu gostei do que você fez Mas eu contabilizei umas duas gaguejadas Por isso, mano, a mente é voltada Quando eu rimei, eu sou dor da mata Por isso que eu vim pra te bater Vou te dizer, mano, a culpa não é minha Se não sabem onde é meu DDD Eu sei que eu tô rimando Mas você sabe que isso é grotesco Se você entender o conceito Vai ver que esse é o contexto O meu DDD é o 91, é o porte É porque o resto do Brasil Ainda tá excluindo o norte Só que eu sou o mais forte Mas você sabe que sou sagaz Só que quando eu canto rap Quando isso não acontece mais Eles excluíram o norte Só que eu falei pra tu O afeto na mata Que tá acontecendo mudança climática No Rio Grande do Sul Palma, família Palma, grita, qualquer coisa O round nunca termina em silêncio Uou 3, 2, 1 3 vozes para Tubarão Tubarão levando o primeiro round Mas nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta Preciso falar pra levantar a mão, família Começo de irmão A gente tem que levantar a mão É a regra básica da família Igual 2 mais 2 é 4 E olha a pedra Olha a pedra Vem, pai Que isso, DJ Douglas? Sol escuro, pai De que vicarista ganhando a corrida maluca Com a Penélope charmosa 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 Rima de 3, 2, 1 Rima Peço licença pra rimar, pra atacar Eu tô contra o Tubarão Só que quando eu movimento o rap eu sei Olha a respiração Aí Tubarão, não vem, não vem Fala muito bem Fala muito, mas se tá de toca Se é respiração, composição Olha a minha cara, eu sou o Tomioca Cê não entende, mano Quebra, foto Mano, não pira Mano, se restira Mano, eu sou o Curupira Corto a sua cabeça, eu raxira Ah, eu não vou todo e quebrando É desse jeito, isso é magia O que eu respondi no primeiro Você não depositou energia Falei sobre o norte Eu falei sobre temática D Pois eu falei sobre Mudança climática Algo que é necessário Só que eu vou te dizer Mesmo isso sendo necessário A cena ainda finge que não tem É, mas agora você não faz rima Hoje eu vou passar por cima Você pode falar da temperatura Eu que deixo a plateia no clima Você falou que exclui o norte Mas o norte eu não exclui não Até porque eu sou o Sante E do norte eu sou o leão Então agora dá continuação Mas agora você não é capaz Hoje eu não vou excluir o norte Você me enfrentou Vai perder os pontos cardiais Vai perder a todos Eu já me explodo Sabe que você não me engana Mas independente do animal Você não vai ganhar Por você não me engana Você falou que você mira Mas agora eu tô pela cultura Você falou que bate igual a Xira Mas você entra enquanto eu a Xira Então agora quem ganha então jura Mas não adianta você não segura Eu sou como um menú Mando tanta push Que essa cérebro você configura Jura 3, 2, 1 3 voces tubarão Tubarão passando pra próxima fase Muito barulho Patear Não!